Bem-vinda, bem-vinda ao programa Diálogos. Nesse final de ano, o programa é especial. O entrevistado há mais de um ano não dá entrevista na televisão e nem na imprensa escrita e é uma pessoa muito importante da política nacional. Vamos ver quem é ele. Música Então está aí Ciro Gomes, que veio de Fortaleza exclusivamente para dar essa entrevista no Diálogos. Ele já se propõe a fazer um balanço do ano e um balanço em termos também da carreira política do ex-governador do Ceará, ex-ministro dos governos Fernando Henrique e Lula. Obrigado por ter vindo, Ciro. Foi uma grande deferência sua vir a São Paulo nessa entrevista. E eu queria saber, você anda meio quieto, o que você está achando do governo Lula? Um ano de governo Lula, como é que estamos? Eu acho que nós não estamos bem, não. Não estamos bem, não. Agradeço a você a oportunidade. É um prazer para mim estar aqui. E se posso, apenas para reparo histórico, eu fui ministro do Itamar Franco. Também. Não do Fernando Henrique, do Itamar Franco. Do Itamar Franco, da Fazenda. Isso. Ajudei a fazer o real. É apenas um reparo... Não, fez bem. Porque eu tenho orgulho e esse homem, esse grande homem que é o Itamar Franco, foi meio que sumiram com ele na história brasileira. Eu lhe dizia que o Brasil não está bem porque o meu padrão de exigência é o país que nós poderíamos ser, sabe? Eu estou aqui até me lembrando do Darcy Ribeiro, que dizia que se tinha muita dor quando ele cotejava o Brasil que temos com o Brasil que poderíamos ter se as coisas fossem diferentemente tocadas pela nossa política. E esse é o meu critério. Então, é evidente, eu, como qualquer brasileiro, consigo sentir renovado um alívio em relação ao que tínhamos. Mas se nós ficarmos amarrados a essa referência trágica do passado, nós não vamos perceber corretamente o tamanho do problema que o Brasil tem por resolver. E essa é a minha grande frustração, que para mim não é surpresa. Lamento muito dizer, porque o Lula perdeu o pulso faz tempo. Quando ele assina a carta aos brasileiros, ele abre mão de qualquer, mesmo empírica, de qualquer formulação, de qualquer mudança mais profunda. E acredita que vai dourar a pílula da perversão econômica brasileira, da nossa tragédia social, da nossa tragédia nacional como um país decadente, sob o ponto de vista, vamos dizer, dos padrões de superação da nossa deseducação, dos padrões do nosso padrão de saúde, dos padrões do nosso comportamento tecnológico, da nossa maturidade tecnológica. Tudo isso o Brasil está em decadência franca. E do próprio manejo do território. Nas cidades, hoje, o Brasil não é mais controlado pelos governos, mas por facções criminosas e milícias. E isso ninguém está imune no Brasil inteiro. E não se faz nada. Não se inova uma instituição, não se muda os orçamentos, não se há uma política sequer para combater um problema que está tomando sede no Brasil. E isso inferniza a vida do nosso povo. De outro lado, nas áreas rurais, você tem, por exemplo, a questão do manejo da Amazônia. É uma tragédia. Lula vai a Paris e está cheio dos grandes discursos e tal e promete desflorestamento zero. E a repressão voltou. Por quê? Porque é simples. O Bolsonaro tinha destruído a repressão. E essa repressão tinha que acontecer. Mas não é provável que 40 milhões de brasileiros que foram para a Amazônia, integrá-la para não entregar. Estou fazendo aqui a menção das grandes ondas migratórias que o governo federal brasileiro estimulou. E são 40 milhões de brasileiros que vivem hoje na Amazônia legal e só aprenderam a fazer uma coisa. Desmatar para a agricultura, desmatar para criar gado, desmatar para fazer garimpo, desmatar para exploração de madeira. Como é que você vai fazer com que essas pessoas que ontem, para ganhar o título da terra, tinham que provar que desmatou, agora entenderem que isso é crime hediondo sem dar a elas uma oportunidade de treinar em outras coisas, de financiá-las, de acesso a mercados. Enfim, portanto, sem querer cumprir e dar muita conversa, eu vejo muito mal os rumos do Brasil. Agora, o governo argumenta, o presidente Lula argumenta, olha, está tudo desarrumado. Precisa arrumar, então pede paciência. Você não acha isso razoável? É muito razoável. O meu problema é de duas naturezas. Primeiro, é de formulação. E segundo, de nível de conciliação com o inconciliável. Então, vamos lá. Eu tenho paciência, toda do mundo, porque se tem um brasileiro obrigado a saber que o céu não é perto, que as coisas não são fáceis, que não é fácil, que não é trivial, sou eu. Ex-ministro, ex-deputado, ex-prefeito, ex-governador. Enfim, conheço a vida brasileira, conheço bastante bem como é. Agora, qual é a proposta para a gente ter paciência? Então, vamos ao seguinte, o Brasil vai mudar e nós precisamos de 30 anos para atingir determinados objetivos. Por exemplo, o nível de maturidade tecnológica, científica e educacional que o Brasil precisa começar a tomar vai demorar 30 anos. Então, eu tenho clareza. Agora, qual é o projeto que está andando? Como é que começa isso? Como é que começa? Qual é a energia? Que conflitos nós estamos dispostos a estabelecer? E, por falar em conflito, essa é a minha outra ordem de grandezas. O Lula fez acordo com o Brasil podre bolsonarista. Desculpa, se desceu o marciano aqui, que passa por aqui uma vez por ano, passou aqui em dezembro do ano passado e deu uma olhada superficial, porque tem que olhar o planeta Terra inteiro para fazer um relatório lá para os seus conterrâneos marcianos. Então, ele olha aqui e diz assim, rapidamente, quem está presidindo o Congresso brasileiro? Os mesmos caras do Lula, os mesmos caras do Bolsonaro, anotado. Então, quer dizer que a política está na mesma coalizão que dominou. Ou seja, o Lula e o PT apoiaram o Lira e apoiaram o presidente do Senado, o mesmo do Bolsonaro. Mas, assim, e qual é a linguagem? Não, a linguagem é orçamento secreto, lá atrás é emenda com roubalheira, com dispersão de recursos que já são poucos e tal. Era assim. E como é que está? Igualzinho, igual, só que aumentou muito o volume. Ah, não, então, a política do Brasil é um pouco assim mesmo, é muito suja, isso é a elite brasileira, está toda prostrada, é esse cinismo. Eu discordo completamente, sou um operador da política. Eu digo como poderia ser, se você quiser, que a gente possa aprofundar isso. Mas vamos examinar a economia. Isso que eu ia querer pegar por partes, economia. O que é que mudou na economia? O presidente do Banco Central do Lula é o mesmo presidente do Banco Central do Bolsonaro. Mas aí é lei, Ciro. Não é lei, está escrito na lei, eu de tanto repetir, está lá no artigo 5º da Lei Complementar 129, 179, eu estou com a cabeça aqui, dizendo que o presidente da República pode, em certas circunstâncias, demitir o presidente do Banco Central. Está escrito na lei, está escrito. E quais são essas circunstâncias? Provocado pelo Conselho Monetário Nacional. Quem é o Conselho Monetário Nacional? Eu fui ministro da Fazenda, é o ministro da Economia, é o ministro da Fazenda, o Haddad e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o presidente do Banco Central. Em que circunstância? Propor ao Senado, dado que ele não tenha cumprido as tarefas para as quais está mandatado. Está tudo posto. Nunca foi tentado. Nunca foi sequer. É a mesma coisa, concretamente, mas não é só o fulano. Qual é a lógica que nós estamos, que guia a economia brasileira? Superável primário, meta de inflação, câmbio flutuante, autonomia do Banco Central e política. A lógica de preço da Petrobras, os juros mais altos do planeta Terra, são iguais, são as mesmas coisas. Então, repare, tudo bem, evidentemente que é muito melhor você criticar um governo como o do Lula do que criticar um governo como o do Bolsonaro. Caramba, mas nós vamos ficar amarrados nessa âncora mortal? Para mim, não. Ao invés de comparar as coisas com o passado, eu comparo com a promessa que foi feita e está muito longe de ser atendida e comparo também com as condições objetivas de fazer diferente. E eu sei que podia ser. Agora, o ministro Haddad, ele diz, olha, tem que ter uma certa ordem, nós estamos taxando os grandes proprietários, o grande dinheiro, vamos tentar não estourar o orçamento. Isso você não acha um caminho razoável? Acho. Só que é mentira. Por quê? Por quê? Porque o Haddad não propôs uma única providência, uma sequer, que de fato taxe os mais ricos no Brasil. Não, é lá fora, fundo de quem tem fundo. Não, não, nem isso. É quem tem fundo. Mas repare, vamos lá. Eu sei o que você está falando, é porque a carga de propaganda do governo é essa. Então, os fundos exclusivos sempre pagaram imposto no Brasil. Pagavam 15%. Com o Haddad, só que era uma vez por ano. Agora, com o Haddad, reduziu para 8% em seis meses. É uma fraude. Ele reduziu os impostos sobre os fundos exclusivos. Lá fora, todo mundo está pensando pela propaganda que eles vão cobrar sobre o patrimônio estocado dos endinheirados brasileiros que botaram dinheiro lá fora. É mentira. Eles vão cobrar uma fração mínima que eu ainda quero apurar. Como é que vão fazer isso processualmente, porque isso está hospedado em paraísos fiscais? Só sobre o rendimento. Ora, o rendimento em dólar não é como o rendimento aqui de que você paga 140% da CDI numa aplicação nesses bancos de primeira linha que tem infiltração dentro do Banco Central. Não. Então, repare. Sabe o que é tributar mais rico? É imposto sobre lucros e dividendos empresariais que só o Brasil não cobre. E eu cobrei quando fui ministro da Fazenda. Sabe o que é cobrar? É fazer uma alíquota mais progressiva, diminuir a alíquota dos pobres, que a partir de dois salários mínimos pagam 15% de imposto de renda, e aumentar dos super ricos. É criar um tributo com alíquota fração mínima sobre os grandes patrimônios acima de 20 milhões de reais nas pessoas físicas, que arrecada 70, 80 bilhões de reais. E isto é tributar. Vou te dar um exemplo prático para todo mundo entender o que eu estou falando. O IPTU que você paga aqui na cidade de São Paulo, onde nós estamos gravando esse programa, é arrecada por mês mais do que o governo federal arrecada por ano do imposto dos latifúndios brasileiros. Isso vem do Lula, é o quinto governo do PT. Compreende? Parece assim que o Bolsonaro refundou o Brasil e o Lula agora vai nos salvar. Isso vem da tragédia de cinco governos do PT. Esse é o quinto governo do Lula. Compreende? E assim, vou ter que comemorar de novo. Ainda bem que não é o Bolsonaro. Caramba, e daí? Vai voltar o Bolsonaro do jeito que as coisas... O poder dos ricos sobre o Congresso, sobre a Câmara... É absoluto. É absoluto. Absoluto. Agora, e como fazer uma mudança dessa, de reforma tributária, imposto progressivo, pau nos ricos, taxar... Não é pau, é taxar justamente, como se taxa na Europa. Como é que fazer isso com esse Congresso do jeito que é? Mudando a relação com o Congresso. O que o Lula está fazendo é replicar, agravar da relação podre, corrupta, fisiológica, clientelista, que vem se agravando profundamente no Brasil. O Lula bateu o recorde de liberação de emendas, de orçamento secreto, de reemenda de relator, com outros nomes. E um que se está roubando, Mário Sérgio, deve haver exceções, mas está se roubando 20%, 30% disso pelo Brasil afora, em todo canto. Se inventou corretor de emenda na sociedade brasileira e, com o Lula, isso se agravou dramaticamente, enquanto a nossa elite, de forma cínica, artistas, intelectuais, cientistas, lideranças estudantis, todo mundo... Ah, se não for assim, como é que seria? Eu digo como é que eu fiz e como é que eu faria e como é que pode e deve ser feito, senão vai dar em tragédia. Como é que pode e deve ser feito um projeto completo? Então, está aqui a tributação A, B, C, dos exemplos que eu já te dei aqui. Isso aqui vai suscitar uma reação dos ricos. O que é que eu faço? Vamos decompor essa onda. Eu faço uma reestruturação das dívidas de todos os estados e municípios. Isso dá 600 bilhões de reais de uma dívida pública de 6 trilhões, são 10%. Mas não é para dispensar 600, é para pegar esses próximos quatro anos e deixar na mão dos governadores de 15%, mais ou menos, que eles estão mandando para Brasília todo ano, em troca de um alinhamento das suas bancadas e de uma mediação dos governadores. Só isto, a política de governadores, atenuou historicamente no Brasil a tendência do Congresso se movimentar por lobbies, grupos de pressão e por corrupção. Segundo passo, para além disso, chamar o povo para jogada. Isto é que é democracia. Democracia representativa não é essa transa de pilantra em Brasília, não. Está escrito na Constituição. Deu-se um impasse depois de negociar com governadores, com os bancários, com os partidos. Tudo certo, continuou o impasse, chama o povo. Vamos votar um plebiscito, vamos votar referendos. O mundo inteiro faz isso toda hora. Por que aqui não faz? Porque o baronato quer ver o povo longe do jogo. Ainda tolera eleições, desde que elas sejam manipuladas e todos os candidatos beijam a cruz. Agora, uma crítica que se faz, você fez muito na campanha, seria o voluntarismo. Pelo que você fala, às vezes dá a impressão seguinte, olha, o Lula, o PT, o governo, ou essa coalizão monstra que tem, não faz porque não quer. Porque se tendo um líder esclarecido, ele faz. Isso funciona, Ciro, realisticamente? Eu respondo que sim, funciona. Agora, deixa eu dizer, quando eu apresento uma ideia para um problema grave, complexo, com a complexidade que a solução exige, que o problema exige, sempre vão buscar a minha motivação. Ou eu estou com inveja... Não, isso eu não estou falando. Não, não é você, mas todas as vezes que eu trato um assunto, ou denuncio um problema, eu estou com inveja, ou estou magoado, ou sou voluntarista e tal, como se eu tivesse caído de Marte e não fosse um vivido, experiente, homem público brasileiro, que foi o governador mais popular do país, que foi o prefeito de capital mais popular do país, que foi o ministro da Fazenda absolutamente exitoso, que não tem um único dia de desequilíbrio em conta pública. Eu não sei o que é déficit na minha carreira. Sou o único, único homem público na história brasileira contemporânea que pode dizer isso aqui, fora outros tantos que a modéstia me impede de referir. Mas repare, eu estou propondo uma saída para um impasse que é mortal. Vamos levantar aqui nós dois a cabeça e olhar o grande quadro. Olha o que a democracia eleitoral brasileira produziu. Collor Cassado foi o primeiro eleito. Fernando Henrique se desmoraliza, o PSDB nunca mais ganha uma eleição nacional. Depois do Fernando Henrique vem o Lula, vai bater na cadeia. Na cadeia, a turma acha que ele foi absolvido, nunca foi absolvido. O Supremo fez uma curva para dizer que os processos não deviam ter sido julgados cinco anos depois, nessas maluquices que a institucionalidade brasileira tem praticado. Mas assim, o Lula foi parar na cadeia, a Dilma foi caçada, o Michel Temer foi parar na cadeia. Meu irmão, isso dá certo. Todos eles governaram com esse pragmatismo de se agarrar com os corruptos e fazer discurso de corrupção e não sei o quê, de se agarrar com a fisiologia. E isto, com certeza, não dá certo. Aquilo que eu estou propondo dar certo, vamos experimentar. Vamos experimentar. E eu estou propondo alguma coisa que seja à margem das regras ou das boas práticas internacionais. Não, de jeito nenhum. Não. Então, eu vou propor um projeto com começo, meio e fim. Ele vai desagradar uma minoria ínfima da sociedade brasileira. Mas poderosa. Muito poderosa. Mas o que é que eu tenho que fazer? Óbvio, eu tenho que pegar aquela maioria atomizada, desinformada, desorganizada, vivendo a vida que, sabe, o pão que o diabo amassou e eu vou organizá-los, informá-los, mobilizá-los, pô-los em militância, energizar a política e faça um plebiscito. Quem é que acha que ganha o plebiscito? Eu acho que tem tudo para ganhar. Agora é o seguinte, reconheça-se. Agora vamos lá, fracassou. Eu não tentei? Não, eu digo o seguinte, você, a sua história partidária é um desastre, Silvio. Completo. Por isso. Como é que você vai fazer isso numa sociedade, como você bem falou, desorganizada, sem um instrumento de organizar essa sociedade? As formas de organizar a sociedade moderna não são mais aquelas do século XIX. A minha vida partidária é uma tragédia porque eu procuro me manter coerente. E eu, sim, eu ajudo a fundar um partido que era a cara da modernidade brasileira. Houve um certo momento que parecia pedante a arrogância com que nós, tucanos, fundadores, nos apresentávamos para o povo brasileiro. Nós só tínhamos a ciência, nós tínhamos a verdade, tínhamos o monopólio da seriedade do país. Vamos para o poder, com essa poderosa aura e com esse currículo extraordinário, vamos para o poder e chegamos lá e fazemos o oposto. Eu não saí do partido para aderir ao governo como os transfugas fazem. Eu saí para me manter coerente. Sabe? Fernando Henrique, generosamente, escolha o ministério. Você quer ficar aqui ou não, não concordo com nada do que você está encaminhando aí. Vou embora. Fui embora, fui estudar. Fui embora para os Estados Unidos. Isso eu não estou falando de mim, sabe? Eu não estou falando de mim. A minha questão é a forma de organizar o povo hoje está muitas vezes mais facilitada do que jamais foi ao longo do século XX. Por quê? Porque nós temos a internet. Mas a internet é virtual, não é o povo reunido, não são organizações. Veja, o problema de entrevista é que a gente tem a obrigação de ser conciso, mas vamos lá. Como é que começaria um governo que quisesse fazer diferente? Negociando. Sabe? Não fazendo o discurso mentiroso de que é a vestal contra os outros, de que é o bom contra os negativos. Não foi assim que eu fiz a vida inteira. Quando acaba a eleição, você tem que negociar com quem foi eleito. Só que o que tem que ser negociado e a forma de negociar é que dizem a diferença. Então, você dizia o seguinte, está aqui um projeto, eu preciso tributar as grandes fortunas, vão atingir 20 milhões, quem tiver patrimônio acima de 20 milhões, isso são 12 mil pessoas. Eu vou arrecadar 40 bilhões de reais. Eu vou fazer um tributo sobre lucros e dividendos empresariais. Isso estava pacificado no debate pré-eleitoral no Brasil, ninguém mais dizia, cadê o Lula? Cadê o Haddad? Isso é uma canalice, vai me perdoar você cobrar imposto de renda de quem ganha 2.600 reais e não cobrar imposto de renda de quem bota um bilhão de reais de dividendos no bolso da pessoa física. Tenha paciência. O imposto territorial rural da agricultura e pecuária mais agressivamente competitiva do mundo recolher por ano o que o IPTU da classe média de São Paulo recolhe por mês. Cinco governos do PT, percebe? Então, e essa empolhação? Então, vamos propor, com começo, meio e fim, o que eu vou dar em troca? Eu vou descomprimir o Pacto Federativo. Todos os municípios terão dispensado os seus fluxos com a União por quatro anos, reestruturaremos esse pedaço de dívida por mais 20 anos, vamos estabelecer que isto só será possível se aquilo for votado, porque eu preciso de dinheiro, preciso que haja equilíbrio, percebe a condicionante? Então, eu ponho todos os prefeitos e todos os governadores numa grande mediação de recelebrar o Projeto Nacional de Desenvolvimento Brasileiro. Evidentemente que isso passa, se você mesmo não for vendido, como infelizmente o Lula e o PT se venderam. Está certo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com essa análise emocionada e contundente, não digo que está errado ou está certo, eu digo que é uma coisa contundente de Ciro Gomes sobre o primeiro ano do governo do PT. Já voltamos. Voltamos com o Ciro Gomes, ex-governador, ex-ministro, ex-deputado, ex-prefeito e está aí voltando a falar agora uma longa entrevista. Primeiro, problemas não são setoriais, mas uma hierarquia de problemas. Queimadas, Amazônia, caos climático, isso está pegando o Brasil em cheio. O governo até agora pouco fez. Você acha que não fez por quê? Por incompetência, por uma questão política? O que aconteceu? Primeiro, a uma distância muito grave, muito perigosa, acho que a assessoria do Lula não está esmerilhando devidamente uma egotrip que o Lula está, sabe, uma viagem ególatra do Lula. Ele está afirmando um determinado discurso em vários ângulos que acabou esse discurso virando uma gravíssima armadilha para ele. Então, o Lula vai a Paris, entra num palanque de artistas em pleno Champs-Élysées e anuncia desflorestamento zero até 2030. 2030 faltam seis anos, contando 2024 e esses últimos dias de dezembro morreu. Repare, isso é o discurso, ou seja, estabeleceu uma meta que é absoluta. A meta é o seguinte, no dia 2030 não pode mais ter o testemunho de uma coisa. E hoje festeja que desacelerou o desflorestamento da Amazônia, que é um dos nossos seis biomas. Não do Cerrado. Não, do Cerrado é o pior desflorestamento dos últimos 15 anos. Mais de 80% desse desflorestamento do Cerrado, recorde dos 15 anos, autorizados pelo Ministério do Meio Ambiente e mudanças climáticas brasileiras. Por quê? Porque não houve uma única inovação institucional, de novo, que é que passa a sociedade brasileira para uma reconversão produtiva absolutamente difícil de fazer. Por que não está acontecendo? Não está acontecendo porque o governo Lula, o governo do PT, não tem formulação. Você só vai se assenhoriar do território brasileiro se você estabelecer determinados parâmetros de planejamento e de ação no território. Primeiro, zoneamento econômico e ecológico. Você tem que estabelecer com geodésicas bem definidas o que pode e o que não pode. Em cada área. Em cada lugar, em cada território. Ora, isso não tem nem começou. Ninguém está propondo, ninguém quer fazer. Se eu não sei o que vou fazer, eu vou fazer o que eu tradicionalmente sabia fazer. Eu repito aqui hoje. As pessoas só, a elas só ensinaram a desmatar para plantar. E era condição do INCRA dar o título da terra há 30 anos atrás. Então, repare, o zoneamento econômico e ecológico. A partir daí, um enorme, complexo e dificílimo esforço de reconversão produtiva. Então, a conversa qual é? A floresta em pé vale muito mais dinheiro do que a floresta dizimada. Ok, isto é verdade. Mas como é que a gente transforma isso de uma floresta em pé ocupada por mosquito e por onça pintada em dinheiro para as pessoas? São 40 milhões de brasileiros falando ainda na Amazônia. Que precisa viver, né? Então, isso se chama biotecnologia, uma nova farmácia, engenharia genética, canal de comercialização, financiamento, assistência técnica, associativismo. Coisa que não surge da noite para o dia. Não, irmão, deixa eu lhe dizer. Hoje, o território brasileiro é dominado por crime organizado. Quem manda na Amazônia é uma holding do crime. E eu disse isso e esse general Heleno pediu ao comandante do Exército que me processasse. Ele andou me representando. Até hoje, eu não fui processado. Eu sei, doidamente, que é verdade o que eu estou falando. E, trágico, acabaram de prender um tenente coronel, um tenente coronel da ativa do Exército enrolado com o crime organizado. Percebe? Agora, o empresário do Alexandre Pires, esse cantor que a gente gosta de ouvir e tal, enrolado, que é mineração. Aquilo ali é, hoje, controlado por uma holding do crime. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública mapeou, só que ele não consegue entender. E aí vem o derradeiro argumento. Não tem estrutura de comando e controle para o Brasil tomar conta daquilo. Sabe qual é a mudança que foi feita? Nenhuma. No governo Lula, nenhuma mudança. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Se você olhar, e eu pesquiso isso, todos os indicadores de repressão cresceram de forma expressiva. Por exemplo, os autos de infração e de deterioração em coisas irregulares nas áreas de conservação subiram 320%. Ora, o Bolsonaro segurou o Ibama, segurou o ICMBio, segurou a Polícia Federal e mandou passar a boiada. O que é que faz a Marina? Manda a estrutura de repressão voltar a fazer. Na Amazônia, porque o estrangeiro presta atenção. No Cerrado, nada. A Caatinga está sendo destruída, é outro bioma. A Mata Atlântica está até se recuperando, que é mais perto das cidades. E as populações urbanas estão mais de olho. E não é o governo propriamente, mas as coisas estão melhores. E você tem o Pampa, que também está praticamente liquidado. E o Pantanal, que também está sofrendo tragédias. Não tem assinoreamento sobre o território. Você sabe qual é o efetivo? Eu me dou vontade de falar abaixo, mas estou na televisão. Sabe qual é o efetivo da Polícia Federal do Brasil? É metade do efetivo policial do Estado do Ceará, contando Polícia Militar e Civil. Não chega a 7 mil homens ou 7 mil pessoas. Vamos falar sério. Qual é a efetividade de uma lei que determine tal a qual coisa? Você sabe o que pode acontecer agora? Nós estamos na iminência de uma irresponsabilidade a mais desse ditador patético da Venezuela, que é homenageado todo dia pelo Lula e pelo PT, que resolveu criar um inimigo externo para tentar superar a tragédia da sua impopularidade interna. Esse era o meu próximo tema. E um pouco mais amplo, não é só política externa. Eu arremato só ainda na questão, para concluir, que falta senhoria sobre o território brasileiro. Hoje o efetivo militar brasileiro na Amazônia não aguenta 24 horas de confusão com a Venezuela. Olha que tragédia. O maior país da região, de tanta politicagem, de tanta conversa fiada, de tanta corrupção, não aguenta 48 horas de um conflito com a Venezuela. A Venezuela está moderna, equipada por chineses, por russos, tem um irresponsável à sua testa, que está querendo, enfim, reverter um quadro interno trágico, e pode inventar. E o único jeito de fazer uma guerra de ocupação que exige infantaria é entrar pelo território brasileiro, em Roraima. Nenhuma declaração Lula deu. Ainda bem que o ministro da Defesa falou. É isso que eu queria falar. Não é só política externa. O mundo está muito mais confuso do que estava há 5, 10, 15, 20 anos atrás. Não é só a questão ambiental, climática, a questão das guerras, Ucrânia, Gaza, América Latina, Ezequibo. Há uma tensão mundial no ar e a economia periclitante. Disputa China e Estados Unidos. O Brasil está isolado. Isolado no sentido de um país que volta para dentro e não tem negação a não ser as viagens do Lula. Fala que aí se acha positivo ou negativo, isso vai do freguês. O mundo como está, Ciro? Ele, isso que você fala, responde aos anseios de mudança do planeta? Mas sem nenhuma dúvida. Eu não tenho a menor dúvida disso. O Brasil é o último país periférico do planeta que reúne as condições práticas físicas e humanas para celebrar aqui dentro um encantador projeto nacional que pode ser uma referência civilizatória para o planeta. Ninguém tem concreto e objetivamente as condições que nós temos no nosso território. De base física, você tem, para a economia tradicional, petróleo. O céu é o limite. O Brasil vai virar já, já, um dos maiores exportadores de petróleo do mundo e, em paralelo, importador de 25% do óleo diesel que usa. Cobrando do povo brasileiro, exatinho como o Bolsonaro fazia, o Michel Temer fazia, o Lula está fazendo, tendo prometido o inverso com preços acima da paridade internacional. É um escândalo, não mudou nada. Não mudou nada. E o cenário internacional pede esta exemplaridade que o Brasil e só o Brasil no mundo hoje tem essa condição física e humana de produzir. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso que nós organizemos as nossas energias, identifiquemos as ameaças e as oportunidades que nós temos e celebrar entre nós, brasileiros, um projeto. Projeto significa objetivo de curto, médio, longo prazo. Significa divisão de tarefas, encerrando essa discussão ideológica burra que não se pratica mais em lugar sério do mundo de esquerda e direita adjetiva, de goela, porque a divisão de tarefas hoje é Estado poderoso iniciativa privada doméstica, poderosa. Na França. Fração do capital estrangeiro, que venha se associar conosco na aceleração da superação do nosso atraso tecnológico, que é trágico, criminoso e está piorando. O orçamento que o Lula propôs para o ano que vem diminui drasticamente os recursos para a ciência e tecnologia, para a segurança pública. Compreende? Veja, estou falando de números. Estou falando de números. E eu gostaria muito, porque estou no mesmo barco que fosse diferente. Isto feito, você sabendo o que quer, a relação exterior vai pular objetivamente. Nós temos que ter, vamos dizer, dois blocos de interesses. Um é por uma humanidade assentada no direito e na não violência, pela solução pacífica dos conflitos, pelo respeito à autonomia e à autodeterminação dos povos, que não é novidade nenhuma, porque o Barão do Rio Branco já ensinou a meninada do Itamaraty e sabe fazer isso. A outra ordem de interesse que o Itamaraty não está bem habilitado ainda, exige uma modernidade que o PT não tem, é que o Brasil precisa ter outro flanco de luta internacional pragmática. Buscar superação de transferências sensíveis em áreas tecnológicas, saúde, foguete, satélite. Agora a Marinha Brasileira tem paciência. Está contratando a Starlink do Elon Musk para fazer a guia de satélite dos nossos barcos. Bom, mas depende do Google. O Google Maps que mapeia. Não tem soberania nenhuma. Nós temos que decidir uma coisa. Se nós queremos ter uma força de defesa, de suazória, ela não pode ser subordinada a um processo de coisa, de uma potência com graves tendências hegemônicas no planeta, como os americanos. Não é para brigar com eles, não. É para dizer não. Aqui, neste lugar que manda, sou eu. Ou então não faz sentido ter forças armadas. Como eu acho que é necessário ter um projeto nacional e sem forças armadas modernas, bem equipadas, esse projeto nacional não se sustenta, eu quero que a base tecnológica seja outra. E a diplomacia tem que buscar isso. Nós temos que buscar um regime de preferências comerciais para a nossa produção, em ambiente de neoprotecionismo agressivo. Nós precisamos buscar. Para que esse papo furado de bruxo? Vamos lá, quero ver aqui. Eu não posso mais aceitar que a China estabeleça uma relação predadora com o mundo. eu sendo parceira dela. Eu quero tirar daqui um regime de preferências comerciais industriais, no caso da China, mas estou tratando de outras coisas. E um regime de financiamento rebelde às interdições ideológicas que os americanos impuseram ao FMI, ao Banco Mundial, às instituições de Bretton Woods. Isto é a política exterior. E o Lula não está fazendo uma coisa e outra nada. O Lula está buscando ser um popstar, uma celebridade internacional, a falar bobagem em assuntos extremamente delicados e complexos, como foi o caso da Ucrânia. Eu fui dar uma palestra no Parlamento Europeu, eu cheguei lá, no dia seguinte que o Lula tinha circulado para lá, o que eu ouvi me obrigou a defender o Lula. Lá fora, de tanta bobagem que o Lula falou, sabe, dizendo para cada ouvido o que ele queria ouvir sobre a questão da Ucrânia. E aí, Gaza, não sei o que e tal. Outro dia, eu perguntei na minha newsletter, eu escrevo uma newsletter semanal, eu perguntei, cadê o pacificador, o mediador Lula para 14 conflitos sangrentos que estão acontecendo na África. Coisas graves, guerras de insurgência anticolonial, como está acontecendo ali no Sahel inteiro. Não tem uma palavra a demonstrar que o Lula só vai, só se preocupa com a paz onde a imprensa presta atenção. Essa é a tragédia. E aí estoura. Ao norte, a Venezuela com o ditador para quem ele passa pano. Essa é uma linguagem do Ceará que a gente diz que ele alisa o cara. Ao sul, um milet tomando posse na Argentina com constrangimentos graves para desequilibrar as relações do Mercosul que, para além de uma mera união aduaneira, em crise, era outra coisa que quando nós assinamos e eu ajudei a escrever o Tratado de Ouro Preto. O Uruguai contesta o Lacal e tudo o que o Lula pensa e fala. A Colômbia está lá em crise, na Bolívia se dissolveu o consenso entre o Evo Morales e o presidente que pôs fim ao golpe e o Lula passeando no estrangeiro enquanto a nossa região que devia ser a prioridade ferve. Pela primeira vez em 40 anos a posse do presidente da República da Argentina não esteve presente nem o presidente nem o vice do Brasil. Agora, reconheça-se que mudou o aspecto coletivo. Até o Mangabeira Hunga que veio ao mês aqui falou isso. Olha, todo mundo quer uma casinha ou um negócio próprio não tem projeto coletivo em lugar nenhum do mundo seja de classe, nação. Ele falou não existe precisa ter outra coisa. E aí vocês somam o seguinte as coisas identitárias reivindicações identitárias mulher, negros, gays, LGBT. Há um símbolo disso a posse do Lula onde tinha lá todo uma... Bonito, não vou dizer que não é bonito, estava lá índio, operário, pessoa com deficiência, tudo lá. Agora, isso na prática não se vê muito. Você acha que que tipo de política se precisa? Essa política resolve? A política todo mundo é brasileiro, vamos em frente? Ou cada minoria cuida de si? Como é que faz? Veja, isto naturalmente é uma contrafração do império neoliberal e nasce nos Estados Unidos. Com um nascimento remoto, digamos assim, uma certa ancestralidade contemporânea na velha Inglaterra com a Tátia. Então, qual é a ideia básica? A ideia básica é que o marxismo como solução profética de uma mudança estrutural socialista que abolisse as classes e eliminasse a injustiça, etc., parece-se desmoralizar com a prática e, simbolicamente, cai o muro de Berlim e, enfim, parece, então, que aquilo morreu. Ora, o que morreu foi um método. O ideal de perseguirmos enquanto pudermos vivos fazer uma sociedade menos desigual, menos injusta, menos perversa, mais igualitária, permanece, mais do que nunca, vivíssimo. Qual é o novo método possível? Eu quero crer que é exatamente isso que nós estamos falando ao longo desse programa, graças à qualidade das perguntas que você me faz. Projeto nacional. Por quê? Se nós abordarmos a sociedade brasileira como ela é, a maioria do nosso povo, pobre e de pequena classe média, pensando como o Mangabeira radiografa com todo o brilhantismo que ninguém tem igual, que tem uma aspiração de uma pequena propriedade, um pequeno comércio, um pequeno negócio, nas bases tradicionais da propriedade, que é a única coisa que ela conhece e aspira. E vive endividado. 72 milhões de brasileiros estão inadimplentes. O desenrolo é uma grande mentira, outra grande ideia que se jogou na lata do lixo. eu formulei com detalhes e dá para fazer rápido se não fosse a rendição do governo Lula, Bolsonaro, Bolsonaro não, Haddad aos banqueiros. Você tem o seguinte, a sociedade brasileira ilíquida, empurrada por uma informalidade bandida, nós estamos mandando 50 milhões de pessoas, nossos irmãos e irmãs, para uma velhice sem nenhuma proteção. Isso é o que está acontecendo hoje no Brasil e não há um gesto sequer para tentar mudar o que não é trivial, não é simples, não deixe que eu falando aqui pareça que é fácil. Não é fácil. Mas se não propuser não acumular forças, não organizar a luta, é impossível. E se propuser organizar a luta, é possível. Muito menos difícil do que se supõe, mas não é fácil. E não está se fazendo, essa é a minha grande queixa. Então, repare, se você tem essa aspiração, um projeto nacional pode ser abordado de duas formas. Questões graves. Os negros são, de fato, discriminados e perseguidos. Esse país patrocinou 380 anos de escravidão. Não foi um pecadilho. Essa cultura está entranhada no elitismo brasileiro até hoje. Quanto mais simples o trabalho, menos respeito social tem. E isso é originário na cultura escrava, escravista, que a elite brasileira segue servando dramaticamente hoje. As mulheres ganham 75%, 76% de salário pelo mesmo trabalho que os homens fazem. Então, isso é óbvio. São duas maiorias minorizadas. Certo? A perseguição às comunidades LGBTQIA+, e estão se agregando outras letras, tamanho ao fracionamento, isso é um equívoco, não tem um lugar de fala para falar sobre isso. Mas, assim, o Brasil é o país que mais mata pessoas pelo mero fato de serem trans ou de serem travestis. É uma tragédia. Então, tudo isso é verdade. Só que a soma deste interesse fragmentário mais esse interesse fragmentário mais esse interesse não é o interesse geral. E cadê o interesse geral? Só um projeto nacional é que vai definir. Qual é o lugar que eu tenho hoje para mim e provavelmente a partir desse sacrifício e qual é o lugar que vai ter para o meu filho no futuro próximo nesse projeto? A partir daí eu ordeno o meu imaginário. E eu tenho que fazer a pedagogia disso, Mário Sérgio. Esse é o papel da liderança política, dos estetas, dos intelectuais. Hoje eu sinto em liderança estudantil a favor, os artistas tudo batendo palma para essa contradição e aí pronto, fica todo mundo feliz e catártico porque agora na solenidade oficial eu falo todes. Tenha sinta paciência. Sabe o que está acontecendo? Você está empurrando o povo brasileiro que está mudando profundamente para o lado da direita. Porque se eu perguntar ao povo quem é o responsável por saúde, educação, emprego, juro, crediário, etc., ele diz é o governo. Se eu quero impor a ele minha visão sobre gays, lésbicas, a minha moralidade, a minha religiosidade, ele me manda pastar e votar para a direita. Veja o Rio de Janeiro. Vamos falar de um assunto que muito me interessa que se chama Ciro Gomes. O que você fala e tem tudo a ver as pessoas, tem tudo a ver, eu não estou concordando, Ciro, mas tem um argumento. Tem um método. Tem um método. O que você está fazendo? Porque você está lá no Ceará, ao que consta brigou com o seu irmão, você tem, às vezes aparece explodindo aí com provocações. O que você quer fazer? Você quer organizar de que maneira? Ou não quer? Não, eu não quero mais. Você acaba? Mas você é político? Eu sou político, agora eu perdi um pouco a crença e o entusiasmo na linguagem eleitoral brasileira. Eu não creio francamente que nesse ambiente, sabe, porque as mediações, que os políticos sejam safados, mentirosos, demagogos, eu estou cansado de saber que eu conheço bem o sindicato ao qual eu pertenço. O que me causou um constrangimento e me fez perder a crença da minha vontade mesmo de disputar minhas ideias eleitoralmente são as mediações. Como é que eu vou explicar isso aqui para o povão se não tiver um conjunto de pessoas equipadas pelo privilégio de serem artistas, intelectuais, cientistas, líderes estudantis, lideranças sindicais e, por regra, essa gente toda está batendo palma para a destruição do meu país, para o apodrecimento da República. De repente, o cinismo perdeu o pudor, fala-se assim que ah, mas é assim, o Congresso é assim. Que conversa é essa? Sabe? Que conversa é essa? O Itamar Franco não negociou o pilantra do Congresso, não? Mas você mesmo fala o Congresso é isso que a gente conhece. As frações estão tirando a soberania nacional, a vulnerabilidade da economia brasileira. E o que a gente faz diante disso? Concilia e reforça esse fenômeno para transformá-lo em um fator definitivo? É o que o Lula está fazendo. Sabe o que vai acontecer na próxima eleição parlamentar? Não se elege mais um jovem nesse país. Ninguém sério mais nesse país tem chance de se eleger. Um deputado está mexendo com 50 milhões de reais. 60 milhões de reais no mandato. Salve exceções, está roubando 20, 30% disso. 20% sobre 60 milhões dá 12 milhões de reais. Acabou a equidade na disputa. Então, nós estamos ensinando para o jovem brasileiro que a política é assim. Estou fora. Porque eu tenho êxito na política só não conseguir ser presidente do Brasil. Deus não quis. E aí, o que você faz na vida, Silvio? Eu continuo lutando. Então, a minha vocação é que eu escrevo uma newsletter. Quem tiver curiosidade é no meu site, cirugomes.com.br. Toda semana eu analiso esses fatos, coloco os números. Ali é um espaço onde só ali as pessoas vão ver determinadas coisas que estão proibidas por esse pacto de poderosos do Brasil. Por exemplo, radiografia o caso das americanas com nomes, endereços, valores. A maior fraude da história do capitalismo brasileiro e uma das maiores do mundo. É verdade. 100% impune e nem sequer a punição social que seria, vamos dizer, uma crítica da mídia, zero, nada. E a CPI decidiu que, olha, não tem culpado. Não, é a primeira vez na história que você tem um crime qualificadamente tipificado na coisa sem responsável. Então, veja, é nesse lugar. Então, escrevo e é só para assinantes. Eles pagam uma assinatura, o preço é moderado, porque eu me interesso mais, preciso sobreviver, mas eu me interesso mais em criar essa corrente de opinião, quem sabe, para o futuro, alguém recolher essa garrafa de um náufrago angustiado com a sorte da República. Dou palestras, também pelas quais, se não for estudante e sindicato, eu não cobro, mas se for empresas, etc., eu cobro. Enfim, lutando, sou advogado, tenho um escritório. Então, não entendo. Está me parecendo que você desistiu. Eu fui desistido, não é bem eu desistir, não. Pelos 3% que você teve? Veja, quando eu saía de uma eleição difícil, quase impossível, com 12%, eu achava que eu não tinha direito de desertar da expressão daquilo. 12% das pessoas davam a responsabilidade de eu dizer, olha, está aqui, está aqui, deveria ser assim, deveria ser assado. Quando aconteceu aquilo, do jeito que foi, porque não foi assim, 3% só, foi a forma como foi. De repente, eu me senti asfixiado por aqueles por quem eu lutei a vida inteira. Percebe? Sabe, imprensa. Caramba, ainda agora estou escrevendo, estou denunciando. Como é que o Supremo autoriza que as empresas de mídia sejam eventualmente cobradas por indenização, porque, dando entrevista para o Mário Sérgio, o Ciro Gomes falou mal de alguém. E eu sou processado, e a Globo é processada. Eu defendo esses valores, mas de repente me senti, caramba, estou fazendo isso sozinho. Aí alguma coisa está errada comigo. Sozinho, cara, sozinho. Pela estante, eu me senti assim, sozinho. E em nome de quê? Sabe, eu abri mão de três aposentadorias, nunca fui morar em Palácio, não aceitei as pensões imorais que os políticos longevos tinham direito no Brasil, e vivo sendo processado por dano moral, por tudo quanto é de bandido, o Collor condenado por nove anos de cadeia, me processa, a Justiça de São Paulo dá uma indenização a ele de quase um milhão de reais que eu não tenho para pagar. Percebe? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu parei para pensar um pouco. Não, dificilmente eu volto para disputar uma eleição. Muito difícil. Agora, o Brasil segue ruim. A República está apodrecendo. Está apodrecendo. Isso não te... Olha o que é que eu estou fazendo aqui. Resolvi sair de casa e vim falar com um repórter que eu respeito muito, um jornalista que eu respeito muito, que tem uma história no Brasil e toda a minha contribuição de militante. Só não quero mais é submeter. Vim, imagina. Imagina, você imagina. de repente o Supremo vai voltar atrás e vai dizer que o Bolsonaro é elegível de novo? Cinco anos atrás. Foi o que fez com o Lula. Aí nós vamos de novo para a eleição Lula e Bolsonaro. O Lula está remorçando o Bolsonaro. Isso é um problema. O Biden, num desastre nos Estados Unidos, está remorçando o Trump. Como é que um cara com 81 anos de idade, decrépito, quer ser candidato de novo? Sabe, eu estou perdendo a crença nessa democracia eleitoral. A democracia que eu acredito é outra, é a que empodera o povo, que agita as pessoas, sabe, que luta. Caramba, tudo quanto é de organização estudantil, sindical, tudo dizendo amém, tudo dizendo... O Brasil paga para os seus trabalhadores o pior salário mínimo das Américas. Só perdendo para a Venezuela. O que explica isso? Ciro, você acha que, obviamente, não é de uma hora para outra, não é agora, mas a Constituição brasileira uma hora vai ter que ser reformulada? Ela tem que ser reformulada, desde que nasceu, por uma contradição que eu vivi na época. Eu sou constituinte lá do Estado do Ceará e dava para ver, porque ela tinha ali um capítulo que é a refundação das instituições democráticas. Então, o Ministério Público Autônomo, as liberdades de imprensa, a liberdade de organização sindical, o direito de expressão, isso é um capítulo brilhante. Ela é uma Constituição cidadã. Entretanto, o desenho de economia política dela já nasceu, tem textos meus originalmente, lá na data, dizendo que ela já nasceu meio incongruente. Porque ela tem uma... Eu sou professor de direito constitucional, então, talvez eu fique chato nesse momento, paralelo do que eu já fui. A nossa Constituição, ela manda, determina regras, mas ela é também principiológica. Ela diz assim, deveria ser, embora não sei que tem que ser. Então, vamos lá, expressão concreta. Ela diz que todo brasileiro tem direito a um salário mínimo, compatível com as suas necessidades de alimentação, moradia, vestimenta, saúde, educação, não sei o que, tal vírgula, e lazer. Não esqueceu de lazer. Está certo? E, evidentemente, nós não cumprimos isso. Ela diz que todo brasileiro tem direito à saúde em qualquer nível de complexidade, incondicional, se pode ou não contribuir para o sistema de seguridade social, etc, etc. Não entrega. Ela diz que todo brasileiro tem direito a ter uma educação pública de qualidade para a vida e para o trabalho, e não entrega. Percebe? Só que ela, ao ser principiológica, qualquer do povo pode pedir a um juiz que dê a ele uma prestação, uma sentença que obrigue o Estado a lhe prover, por exemplo, um remédio de última geração que custa 10 milhões de reais a ampola, porque está escrito na Constituição. O teto de gastos do Michel Temer e o teto de gastos do Lula, que eles chamam de acarboço fiscal, revoga a Constituição nessa incongruência. E o Supremo Tribunal Federal engole. Porque se eu digo isto, 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 e digo que o dinheiro para isto está proibido de crescer fora da inflação, eu estou, na verdade, estabelecendo um curto-circuito constitucional. Então, sim, nós estamos sem uma Constituição, precisamos renovar a nossa Constituição. Está certo, Ciro. Nosso tempo já estendido acabou, novamente agradeço a sua presença e vamos conversando. Eu acho um desperdício você não estar fora do jogo político. Eu vou seguir lutando, mas disputar a eleição não quero mais não. Está certo. Muito obrigado, ficamos por aqui, voltamos agora nesse final de ano e voltamos logo mais com o programa Diálogos aqui na Globo News. Boas festas e olhem lá, uma a menos nunca é demais. e olhem lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri